Olá, cardanistas! Espero que tudo esteja indo bem com vocês. Aqui é um vídeo bem simples sobre a Sunday Swap. Eu trago novidades sobre a Sunday Swap. Se você já esteve conosco desde o início, desde o ano passado, você viu que a gente teve uma votação para participar do ISO, para distribuir tokens da Sunday Swap aos nossos delegadores. Então, a gente participou dessa votação, isso aconteceu lá para o final do ano passado, e a gente ganhou os cardanistas, foi uma das pools mais bem votadas, e a gente ganhou a oportunidade de participar do ISO e nossos delegadores iriam receber o token da Sunday Swap. Então, eles tiveram o resgate do token através do Drip Drops, mas muita gente recebeu uma pequena quantidade do token, porque era baseado na quantidade que você delega, e muita gente recebeu uma pequena quantidade e ficou da Sunday Swap criar uma plataforma de resgate desse token. Então, desde fevereiro, que foi quando aconteceu o snapshot, o snapshot desse, das carteiras aconteceram dia 14 de fevereiro. Então, se você estava delegando com os cardanistas dia 14 de fevereiro e não fez o resgate dos tokens, agora é o momento de você fazer. Se você entrou depois do dia 14 de fevereiro, não tem como você receber esses tokens. Então, você pode conectar sua carteira aqui e checar se a sua carteira tem tokens disponíveis ou não. Todos os links estão na descrição desse vídeo, vocês podem checar na descrição desse vídeo. E aqui basta você clicar aqui, a gente vai entrar nessa interface, nessa janela e está pedindo para você conectar a sua carteira. Eu vou estar usando a Eterno como demonstração, mas você pode usar a Nami, Yoroi, Typhon, Flint, que são as outras carteiras aceitas pela SundaySwap. Então, a gente clica aqui e clica Eterno. E aí vai conectar a sua carteira e vai mostrar quantos tokens disponíveis você tem para resgate. Depois que você conectar a sua carteira, vai aparecer essa página e aqui foi o dia do snapshot, 14 de fevereiro. Aqui tem esse ícone dizendo que isso é relevante ao ISO. Então, aqui eu tenho 18.30, 81, 86 Sunday para receber. Aqui são as pools de reverse e aqui são as pools que participaram do ISO. A cardanista está aqui. Aqui é a cardanista. A gente participou do ISO. Então, é muito simples. Você só vai clicar aqui, claim my rewards, que é resgatar a recompensa. Vai aparecer a sua janela e aqui você pode ler a transação. Aqui vai sair, tá? De vermelho aqui, vai sair 0.217629 adas e vai entrar 18.30, 81, 86 Sunday. Parte dessas adas aqui vão retornar e outra parte vai ser usada para pagar as taxas da rede. Então, muito simples. Você coloca a sua senha aqui, clica em sign e alguns minutos depois você pode verificar na aba de transações da sua carteira que o token está lá, entrou dentro da sua carteira. Então, eu vou fazer isso e confirmar. Depois de alguns minutos, você pode checar a sua carteira. Então, é somente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aqui nos comentários. Se você conhece alguém que participou do ISO e ainda não resgatou os seus tokens, copie esse link e envia aí para o seu amigo e para a sua amiga. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.